A fome cresce no mundo e os conflitos agravam a situação. Em 2022, mais de 250 milhões de pessoas sofreram de insegurança alimentar aguda e dependeram de programas de ajuda internacional para sobreviver. Esta é a conclusão do Relatório Global sobre Crises Alimentares, que foi divulgado esta quarta-feira por uma aliança de entidades humanitárias, incluindo a União Europeia e o Programa Alimentar Mundial. Segundo o relatório, as principais causas para o problema foram os conflitos, as alterações climáticas, os efeitos da pandemia e a guerra na Ucrânia. O relatório destaca que a guerra teve um impacto significativo nas redes alimentares globais em 2022. O acordo de exportação de cereais negociado pelas Nações Unidas atenuou o problema, mas a invasão teve um grande impacto no abastecimento mundial. O estudo revela que a insegurança alimentar aguda causou mortes em sete países Somália, Afeganistão, Burkina Faso, Haiti, Nigéria, Sudão do Sul e Iêmen.